Bem, boa tarde a todos, é uma alegria estar com vocês aqui novamente. Antes da gente falar sobre o Ararona, falar um pouquinho do jogo de domingo, bem rápido, acho que foi um grande jogo, um espetáculo belíssimo, de altíssimo nível. Tivemos chances enormes de ganhar o jogo, mas faz parte, actuamos bem, e um grande espetáculo e destacar também a cultura de paz, não tivemos registro de ocorrências, de briga, nem dentro, nem fora, nem terminal, nem canto nenhum. Eu acho que isso tem que ser muito falado, peço até a vocês que cada vez mais possam repercutir, porque isso é um legado que a gente pode deixar para a nossa sociedade, cultura de paz, e os dois clubes vêm buscando trabalhar isso, e foi só elogios ao jogo de domingo, dentro e fora de campo, então é importante ressaltar. Falar também que hoje nós tivemos com o governador do estado, e uma conversa muito boa sobre patrocínio para os dois clubes durante o ano, sobre a Arena Castelão, e o governador foi muito sensível ao que os clubes propuseram, no sentimento realmente de parceria com o futebol cearense, de entender que os dois clubes precisam não só estar, mas permanecer por muito tempo na Série A do Campeonato Brasileiro, e a gente lá representando o interesse do Fortaleza, então estou aqui para exaltar que foi uma reunião extremamente proveitosa, e a postura do governador foi algo realmente que me impressionou, e eu, por um pouco de justiça, estou aqui falando, externando a todos vocês, e eu acho que é assim que tem que ser, pelo bem do nosso estado, pela economia do nosso estado, porque o futebol do nosso estado estando bem, estando em uma Série A, por muito tempo, isso favorece toda a economia, inclusive toda a imprensa também, que é bastante beneficiada pelo nível de profissionais, de tudo que vem para cá, estando em uma Série A. E o principal aqui da noite, a gente falar da vinda do Araruna, estou muito feliz com a chegada dele, jogador de ótimo nível, jogador que a gente já tentava trazer desde o ano passado, durante a Série B, tentamos algumas vezes, conversamos com São Paulo, naquela época não foi possível, a gente entende, faz parte, tudo tem seu tempo na vida, e agora chegou no apagar das luzes, deu para escrever ainda no campeonato cearense, isso é importante, vai ser muito útil para a gente, e um jogador jovem, um jogador polivalente, versátil, que tem o aval do Rogério Senne, que conhece, trabalhou com ele, conhece o dia a dia dele, não só como jogador, mas o dia a dia também, então é algo realmente que a gente está feliz de qualificar mais o elenco, e dentro daquela ideia que a gente sempre trabalhou desde o início do ano, de jogadores com contrato até o final do ano, pelo menos. Então, contar com ele em todas as competições, no cearense, na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, não sei se ele jogou pelo São Paulo, acho que jogou esse ano? Não? Não, porque eu sou portado na Libertadores, né? Então, Copa do Brasil também, e Campeonato Brasileiro da Série A. Então, feliz, satisfeito, acredito que está agregando qualidade ao nosso elenco, e agora passo a bola para ele, para vocês poderem questioná-lo aí, e tirar, extrair do Araruna aí o que foi de melhor. Boa noite a todos, primeiramente. Eu fui muito bem recebido aqui, desde o momento que a gente já viesse falando de São Paulo, como presidente, como todo o staff por trás, falando comigo, me dando todas as condições para chegar aqui bem, para descansar, e para poder estar aqui hoje e treinar bem. O grupo em si, todos os jogadores, o técnico, a comissão, todos me receberam muito bem, eu estou muito feliz de estar aqui. Está pronto para jogar? Existe a expectativa? O time ainda não está entregando o departamento médico, é um lateral direito, você atua com o volante, com o lateral direito. Se o Rogério Seng te convocar, você estaria pronto para jogar no próximo final de semana, no domingo? Estou pronto para jogar, até porque eu vinha treinando até o final de semana, que foi quando de última hora a gente conseguiu fechar o acordo. E estou pronto, estou pronto. E aí é a opção do Rogério. Vou treinar essa semana forte para poder estar disponível e fazer o meu melhor aí, se possível, no jogo. Ararona, boa sorte aí no Fortaleza Esporte Clube. Quantas partidas mesmo você fez pela equipe do São Paulo, pelo profissional? Boa noite, primeiramente. Eu jogo tanto de volante quanto de lateral direito, eu sempre fiz isso, tanto na base do São Paulo, quanto no profissional. Então, eu não tenho problema de posições. Sou um cara intenso dentro de campo, respeito muito a tática do treinador e sempre procuro fazer o meu melhor. Desculpa, qual foi a outra pergunta? Quantos jogos, né? Eu acredito entre 45 partidas pelo profissional, se eu não me engano. 43. 43, isso. Duas. Vamos aí, mais uma pergunta para o Ararona. Ararona, qual jogador você conhece aí dentro do elenco e qual o seu objetivo dentro do Fortaleza Esporte Clube? Eu conheci muitos pelos meus companheiros de clube de São Paulo. O próprio Osvaldo, que jogou no São Paulo. O Ederson, o Dodô, que tinham amigos em comuns comigo lá no São Paulo. E hoje foi muito bom porque todos me recepcionaram muito bem e acabei conhecendo já a maioria do elenco. e nessa semana eu tenho certeza que eu vou conhecer todos os outros. E isso vai ser muito bom para mim aqui, para eu fazer uma boa temporada. Ararona, primeiro te parabenizar, né? Minha saída hoje, coincidência, né? 23 anos hoje. E aí o Berset está seguindo. Foi difícil a tua vida, obrigado? Primeiramente, obrigado pelos parabéns. Para mim acho que foi um presente, um novo ciclo aí na minha carreira. E não, não foi difícil não, foi tranquilo. Como eu falei, o presidente e todo o staff, desde São Paulo, já vinham conversando comigo para que eu me sentisse à vontade e confortável com a situação. Então, para mim foi tranquilo. É, você é natural de Porto Alegre, é gaúcho, não é isso? Isso. Mas você tem uma raiz de cearense, né? Breves do Santo, a nome esquisito, a bunda, ófila. É uma mistura boa, né? Mas sim, meu avô, ele nasceu aqui em Fortaleza. Então é uma cidade que eu tenho um carinho já especial por ela. Tem alguns parentes, sim, por aí. Um pouco distante, né? Porque de São Paulo para cá é meio longe, mas não deixa de ser importante para mim. Esse Hoffman, do Rio Grande do Sul, Pedro, é uma pessoa muito conhecida. Hoffman, que é a presidente do PT, não é isso? Não, é... Deixar claro que não tem nada a ver, mas Hoffman é a partir do meu pai. E eu nasci em Porto Alegre, mas depois já saí de lá. Então é a partir do meu pai. O Araruna, boa noite, seja bem-vindo. Você sai da base para o profissional levado pelo Rogério Ceni. E agora é convidado a vir para o Fortaleza pelo Rogério Ceni. Está com moral, Pedro. É, o Rogério, no São Paulo, ele subiu não só eu, como outros jogadores jovens que vinham se destacando na categoria de base. E acho que o trabalho bem feito e a confiança é do dia a dia, né? Então acho que eu pude demonstrar isso para ele. Dentro dos jogos que eu fiz, acredito que eu tive uma boa resposta, senão não estaria aqui e não teria tido outras oportunidades com ele. Então, eu fiquei muito feliz quando ele também me mandou mensagem, querendo a minha vinda para cá. E é um cara que eu tenho confiança também e eu acredito que ele confia no meu trabalho. Então, eu vou treinar como eu sempre fiz, forte, para que ele tome as decisões dele e assim eu posso ajudar o time. Se eu não me engano, o seu último jogo realizado lá para o São Paulo foi na Libertadores, né? Foi. Na Libertadores, você entrou no segundo tempo. Sim, perfeito. E aí eu te pergunto, você falou que vinha treinando e tal, mas jogar os 90 minutos dá tranquilo, assim, claro, vítima de jogo? E você não jogou tantas partidas assim em 2019, né? Eu fiz jogos 90 minutos já em 2019, mas eu estava, nesse jogo eu entrei, mas nos treinos do São Paulo a gente faz amistosos, então é totalmente possível você ter ritmo de jogo. Então, eu estou preparado, se ele precisar, eu estou disposto a jogar. Seja bem-vindo, parabéns. E eu pergunto, se joga na Filosofia, o que você gosta mais de jogar pela direita, pelo meio, e qual é essa característica que você desempenha das duas funções? Eu, como eu falei, eu sempre joguei em diferentes posições, tanto na base quanto no profissional. Já cheguei a jogar de ponta, já cheguei a jogar de meio campo, de volante, de lateral. Então, em qualquer das posições, eu tento fazer o meu melhor, tento exercer com eficiência, respeitando, lógico, a tática do treinador e o que meus companheiros pedem para mim também. Então, é isso. E minha característica, eu comentei, eu sou um cara bem tenso dentro de campo, sou um cara solidário, e vou tentar ajudar da melhor maneira possível meus companheiros a gente conseguir grandes triunfos nessa temporada. Aruna, já pensou no tamanho da responsabilidade de, claro, iniciar uma nova história do futebol, que você viveu muito tempo lá no São Paulo, e numa temporada que o Fortaleza vai ter a chance de retornar também à Série A, isso motivou também ter um espaço na equipe que está retornando, e onde você vai ter a oportunidade de jogar? Com certeza. Eu acho que esse foi um dos fatores fundamentais, além de o Fortaleza já ser um clube vencedor, mas você disputar campeonatos grandes e de maiores expressões, realmente, para qualquer jogador, é excepcional. Então, isso foi fundamental para mim, e espero poder ajudar aí durante essa temporada, para que a gente consiga grandes triunfos aí esse ano. Tem gente só preocupa, mas... Obrigado.